A ouvidoria setorial da agência começou em 2000, em março de 2000, com a criação de uma central de atendimento. Então foi um dos primeiros call centers dos órgãos públicos com a função de atender demandas consumiristas, dos consumidores de energia elétrica, então praticamente logo no início do funcionamento da agência nós já contávamos com esse serviço. E não bastava apenas ter uma central para recepcionar essas reclamações, as solicitações, as dúvidas dos consumidores. A gente precisava também de uma retaguarda. Eu cheguei na sequência, eu cheguei em 2001 e já existia um sistema computacional e é interessante lembrar que ele foi customizado, ele foi desenhado pela FUSP, que é uma fundação vinculada à Universidade de São Paulo. Então o sistema é que hoje a gente aproveita o workflow que ele foi previsto lá do passado até hoje. Então é um sistema computacional que ele já nasceu funcionando 100% na internet. Então o sistema de ouvidoria da ANEL, ele nasceu sem papel. Tínhamos uma central de teleatendimento, então a gente já contava com essa estrutura. E eu diria que essa estrutura foi a salvação nossa da agência na época, quando logo em 2001 veio o racionamento de energia elétrica. A título de exemplo, nós recebemos na ordem de 50 mil, 40, 50 mil contatos mês nessa central. E quando iniciou o racionamento, a gente teve um salto na ordem de 400 mil ligações para a agência, de cidadãos, de consumidores com dúvida em relação a como seria o racionamento, como seria a questão das multas. Então foi aí uma experiência interessante. Eu cheguei neste momento na ouvidoria, meados aí no segundo semestre de 2001, e foi contratado inclusive um serviço adicional de teleatendimento. A gente teve que triplicar praticamente a capacidade de atendimento por meio de um contrato. Então assim, o que é rico de todo esse processo é que a gente já nasceu inovando. A gente já nasceu com um sistema 100% integrado na web. Na sequência, no decorrer dos anos, a gente evoluiu muito, eu já fazendo parte desse time com muito orgulho, na área de tecnologia, propriamente dito, a gente aprimorou esse sistema. Nós relicitamos a central de teleatendimento já com toda a integração tecnológica, o que chama de Computer Telephone Integration, que é a integração da plataforma computacional do teleatendimento com o nosso sistema de retaguarda. E em 2007 tivemos uma inovação também, talvez um dos primeiros órgãos públicos, a ter um chat, um sistema de atendimento online. Então, a partir daí a gente só evoluiu hoje, obviamente, com o avanço tecnológico. Nós temos muito mais recursos, nós temos o chatbot, nós temos uma retaguarda que trata as questões meritórias. Então, talvez a ANEL seja a única agência por atuar num contexto de monopólio natural que trata todos os casos concretos que chegam até a agência. Então, se ele não foi, um caso que não foi solucionado nesses canais de primeiro nível, seja no atendimento, seja num chat, no atendimento eletrônico, via formulário, a gente trata na retaguarda técnica e responde individualmente todas essas comunicações que nós recebemos, esses contatos de consumidores. Eu cheguei no momento do racionamento, no segundo semestre de 2001, a agência já tinha um sistema de atendimento estruturado e eu cheguei com a missão de aprimorar esse atendimento. Mas o que eu vi, uma agência muito focada, muito disposta, um grupo que estava interessado em estruturar a agência e já chega com esse grande desafio. E uma agência muito integrada, eu acho que prevalecia muito o sentimento de pertencimento, a relação de confiança. Eu tenho um orgulho muito grande de ter participado da implantação de quase todas as agências estaduais conveniadas. Das 11 agências que a SMA tem contrato de metas, salvo engano, eu implantei 8 agências desde 2001, nos anos subsequentes, e eu acho que essa atuação descentralizada é muito importante, tanto com a plataforma já para isso, um sistema online com repositório textual, textos de apoio, modelos, para que todos os consumidores do Brasil sejam tratados de forma adequada, isonômica, independente de onde ele estiver. Esse mundo virtual é muito eficiente, muito importante também, mas a gente precisa agora achar um equilíbrio para trabalhar de forma híbrida, para a gente nunca perder de vista o sentimento de pertencimento, relação de confiança e intimidade com os nossos, não só colegas, amigos de trabalho, para a gente conseguir vencer todos esses desafios.